Música Um calor enorme né, esse povo é muito caloroso, é muito aconchegante estar aqui com o pessoal da Grande Rio, com a comunidade do Quiricaxias, eu estou muito feliz Música Na verdade o convite oficial mesmo foi esse ano, em junho e julho, os boatos aí eu não sei, mas enfim Foi um convite que aconteceu naturalmente, a minha relação com a Grande Rio foi aumentando a cada ano, a cada ano, a cada ano Eu apaixonado por eles e aí consequentemente o convite surgiu e eu aceitei de coração aberto Música O que a Paloma vem construindo aqui na Grande Rio já é uma coisa muito bacana né, esse amor há três anos que ela desfila E agora ela está sendo coroada, eu como namorado, como fã, como amigo, não tenho como não estar nesse momento do lado dela Torço muito pelo trabalho dela, acho que ela vem fazendo um lindo trabalho, então não tenho como não estar presente Música Música